Pronto já? Ó pessoal, vou mostrar pra vocês uma pequena horta aqui ó, no interior aqui do Paraná Tô aqui no... na propriedade aqui do Elias Ele é vergonhoso, não quer aparecer não pessoal, dá manhada pra vocês verem Mas ele quer porque tem os olhos bonitos, é mole a coisa dessa? Não tem jeito não Aí ele tá agora, mudou pra cá Agora há pouco tempo Mas você já vê Ele já tem cebolinha, batata É couve, coentro, nabo Tá vendo? Cenoura ele tem bastante ali Ele já tem bastante coisa plantada Na propriedade dele aqui Mamão, manga, produzino Aqui ele já plantou bastante coisa Isso aqui é o que ele? Isso aqui é o que? Caxi? A bobrinha de horta A bobrinha de horta Essa eu nunca vi não Não, ela não dá rama A bobrinha de árvore, você quer dizer? É A bobrinha de horta Olha pessoal, coisa linda Os tomates Como se diz, isso é orgânico mesmo Reproduzido aqui Sai ramando no meio do mato Aqui, vai embora Tem bastante tomate Vai dar uma salada Olha que beleza Você que gosta muito dessas coisas Sem veneno, sem nada É interior pessoal Você morar aqui Olha que beleza Essa é a cenoura Vou levar uma meia dúzia Para mim Olha pessoal Que maravilha a cenoura Olha pessoal Coisa linda Diretamente da terra Diretamente aqui Da roça Olha que beleza Para você fazer uma saladinha Fazer o que você gosta de fazer Com a cenourinha Orgânica mesmo Pessoa da terra Isso aqui que é uma beleza Ali tem umas grandes ali Olha A cabeça Olha A cabeça dela ali Olha pessoal O tabo dessas cebolas aqui Para você ver que maravilha Esse aqui O pé de coentra Ele deixou Para sementear E para jogar já aqui Eu já fiz um canteiro grande Semente Agora ele deixou Esse outro aqui Para sementear bastante aqui Para fazer outro canteiro Aí aqui Mais cebola Olha os talão Bonito Ali ele tem couve Desse roxo E daquele couve Manteiga Não sei se vocês conhecem Vai falar roxo Porque o talo dele é roxo Está vendo pessoal E desse couve Manteiga Deixa eu ver Vai lá Olha pessoal Coisa linda Vai pessoal Maravilha Lindo né Olha pessoal Coisa linda Essa daqui Olha Dá um palmo Essa cenoura Vai coisa linda Para você que Adora Essas coisas orgânicas Isso aqui é rucra Nelinha Isso aqui é rucra Você deixou Para sementear tudo Aí pessoal Que beleza Tudo isso aqui É semente Que vai cair Sozinho no chão E já vai nascer tudo Então ele não vai ter trabalho De plantar nada Um pé de pimenta Maravilhoso Aqui no canto É isso aí pessoal Isso aí Que é a vida Aqui no interior Olha que lugarzão bonito Tio de acalipau Do outro lado Os anapi replantados As angolas gritando Ali embaixo Bananeira Lá para o fundo Ali tem uma moita Daqueles coco macaúba Muito bonito E a propriedade Desce para baixo Assim E vai embora Pessoal Mais um vídeo Curto para vocês Espero que tenha gostado Aqui da Das belezas Aqui do interior E onde você mora Também aí Sempre mostrando aí As belezas aí Onde você mora Tanto na cidade grande Como no interior Onde você mora aí E é assim pessoal É uns vídeos simples Espero que gostem Se gostou Compartilha Deixe aí Seu comentário Seu comentário Eu posso estar vendo Que é você E no seu canal Se inscrevendo Dando aquele joinha Ajudando a fortalecer Bastante o seu canal Forte abraço Para vocês E até o próximo vídeo